Tu viu esse salseiro de Duque Herói, Chicó? Eita, molesta! Eita, bexiga! Rapaz, esse menino tá danado! Só foi parado na porrada! E o drible tá proibido agora no futebol, João? Ele levou até uma tapa na cara, aí lascou, o fuzuê tá formado... Vamos ver de novo! Galera achava que tava jogando futebol de sabão, Benitez pisou em bosta e caiu sozinho, e Liseiro só parou o menino na base da porrada! Foi mesmo! E só receberam cartão amarelo, Chicó! Vocês acham que deveria ter sido só amarelo mesmo? Os dois, o vermelho pra algum deles! Fala aí, negada! Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram!